Bota ai, bota ai, bota ai Trapa duas nuvas, pega pro Corolla Pega pro Corolla Trapa duas nuvas Pega pro Corolla Pega pro Corolla Trapa duas nuvas Quer se envolver Pode vir que tem Pus já vem sabendo Mas não conta pra ninguém Quer se envolver Pode vir que tem Pus já vem sabendo mas não conta pra ninguém Bota ai, bota ai, bota ai, bota ai Sá no cu, sá no cu piranha Corolla, Corolla, Corolla Raspas pitivo do manguinho Joga, 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 joga Joga pro Corolla, porra da xota, sou clínico na coxela Com a R tu goza, expulando pra minguinha que pegou na enganinha Na tua brima o Guismith, dobrou com o seu bolinha Sá no maiota, nunca canto é a cá Viu o maridão, 15, no dia de arrasar Joga, 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 joga MGH! Trava duas nuvas! Poga pro Corolla! Pode vir que tem Tu já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Quer se envolver? Pode vir que tem Pois já vem sabendo, mas não conta pra ninguém Bebe ela pro Manguim Tó no cu, sal no cu, sal no cu piranha Tó no cu, sal no cu, sal no cu piranha Manguim, Corola, Manguim, Corola Aspas pitivo do Manguim Aspas pitivo do Manguim Aspas pitivo do Manguim